Perdi ou não? Perdi, cara, que ódio Bom, amanhã eu tento gravar um vídeo Com esse gelo aqui, mas É gelinho Não dá pra você não ser esse não, meu amigo Esse daqui é o hype Esse gelo Esse é bom de bala, deixa eu botar um aloquinho Tira o camir, bota o aloque Vambora, rapaziada Deixa o likezão que agora vai ser só buia, meu amigo 4x0, vou jogar tryhard, chat Quem quer que eu jogue tryhard Pra ganhar de 4 Rapidão, 4 rounds e acabou 4 rounds e acabou Vou jogar pela direita aqui Pela direita eu tenho mais pixels Botei o aloque Ah, tive o aloque sem querer, mano, perdi o boneco É, deu pra aproveitar um pouquinho ainda Tem ninguém nessa casa aqui Geralmente Quando eu spawno do lado de lá Eu sempre venho pra essa casa Roubei um Mano, o cara tá em cima da casa, irmão Ele vai querer dar cover pra salvar Ruxa, time Roubei dois Vem, vem, bebê Falta só você pro meu triple kill Vem Você vai morrer pro meu time, meu time tá todo desse lado Eu aqui sou mais vulnerável Vem pro lado de cá Vem pro lado de cá, burro Ali tem mira, viu Nice Não tem arma de um tiro, né Vou pegar uma ump Vou pegar uma ump e vou ruxar pela direita Eu queria uma desert pra fazer o corredor da morte Esse corredor da morte é muito forte Todo mundo vem por ali, chat Pelo menos um, no mínimo Só que de M500 eu não derrubo, eu acho Ainda mais que ela foi nerfada, né Foi só falar, mano Eita mirinha da peste Finalizar minhas duas kills Ai Morri Caralho, moleque Ah, eu tava marcado, pode crer Ah, meu amigo Quase que eu levo os quatro do teu time Tu tem sorte que tu tava ali na hora certa E no momento certo Quase que eu faço um Quidery kill Mas tá, meck Vambora, vou pegar uma ump agora Tô duro, tô duro Tocando quer jogar com tudo Daqui a pouco a gente vai fazer a pladu, chat Na ranqueada Eu só vou pegar a elite aqui primeiro Tô no foco Mas se bem que até eu pegar a elite Eu não sei se vai rolar não, hein Se eu não tivesse perdido essas duas partidas Mas como eu perdi, atrasou tudo Faz a fila aí Caralho, mano Roçamos todo mundo, hein Roça, roça em mim Roça, roça em mim O pai tá amassando Eu só tava com azar naquelas primeiras, chat Naquela partida última que eu perdi Em específico Mano, eu tava muito azarado Muito azarado Mas eu não tô jogando mal, não Eu tô com uma mirinha hoje Eu tô meio bom Eu tô meio bom Eu sou meio bom Vou falar pra você Se eu não tivesse perdido Eu estaria agora com 46 estrelas Aí dava pra ganhar Pra pegar a elite, tá ligado? Mas como eu perdi, moiou Ah, grudou lá atrás, velho Ó a deitadinha Vai pular quatro malucos aqui, ó Tava aberto Os caras tão jogando junto, hein Tão jogando juntinho, mané Boa Que mira, hein, Marques É o Marques novamente E o DJ Muka Boa, Marques Ativou É highlight É highlight Eu quero ver um quality kill Aí, Marques Errou Vai salvar aqui o dele Ele vai ficar boladão, mané É, Marques Boa, Farinha O cara se chama Farinha, né, mano O que tem a ver Miki do cara é Farinha Por quê? Caralho, mano O Paulo regaçou, mané Não, pode mandar emote, velho Não, ele nem manda, ó O cara, pô Tem o ego lá em cima Ele fala Eu não vou me Gastar as minhas energias Mandando emote Para esses botecos Eles não merecem Cara, ele humilhou nós, velho Entendeu? Ele fez um quality kill, né Pode avisar que é o Paulo Bora, Farinha Eu dei uma entregada nesse último aqui Vamos embora Um erro que eu não pretendo cometer duas vezes Eu chego aqui primeiro que eles Bora, Farinha Eu e tu, patrão Para cima Para cima Taca granada não, boteca Não treme não Tu não é boa de bala? Oxe, meu irmão Fogueirinha, pai Dá fogueirinha aí para nós Humilde Eu sou tralha, eu sou tralha Eu sou tralha, entendeu? Eu vou atrás, mano Não me atira não, rapaz Vamos embora Vai, Farinha O nick do cara é Farinha Eu vou chamar ele de que? Clayton? Faltou uma deserta aqui, hein E agora, chat Direito ou esquerdo, hein? Hum, hum Análise Vou liberar código de equipe na próxima, hein? O que vocês acham? Quem quer código de equipe? Deixa o like Bater 16 mil likes Eu libero o código 23 mil pessoas na live Não é pedir muito, pô Sonhei que a favela estava linda Ah, mano Isso que não pode, ó Isso que não pode Ó, ó, ó a palhaçada Caralho, se nós dependesse do teu gelo Ô, polaco Nós estávamos é morto Eu tomei uma bala Que não era para mim aqui, hein? Está desbalanceando essa peste aqui, hein, mano Caralho, chat Eu passei na bala, mano O que foi isso aqui, mano? Vazou o shit do polaco? Foi isso que eu vi? Eu peguei de relance Mas eu acompanhei essa cena, viu? A mira grudou nos dois, rapaziada Vazou o shit dele, vocês viram? Não, flow da shit Aí não tem condição, não Eu vi de relance, mané Vai, polaco Então usa a nosso favor Esse teu shitzão é Eita, polaco Bom da peste Eu vou telar a máquina Que eu quero ver ele em ação Polaco Morreu 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 nada Olha lá, polaco Só a cabecinha Do jeito que você gosta Ó Ele vai atrás Vamos ver o Marx novamente É o Marx novamente Ai, meu Deus Já era, meu amigo Vai estar os dois em cima Quero ver vocês descer Se ficar, o bicho pega Se descer, o bicho come O polaco come, né? Melhor dizendo Boa Acabou, né? Aqui acabou, né? Aqui acabou É buia Tamo acostumado Bora, rapaziada Deixa o likezão aí Pra eu liberar código de equipe Em 16k No 3 1 2 3 Deixa o like Vou liberar código de equipe Pra vocês da live Jogarem comigo agora, entendeu? Então se inscreve no canal aí Dá essa moral Que se eu ver que vocês estão curtindo Código de equipe E aí